A falta de energia vem causando transtornos aos moradores da região da Ladeira do Uruguai, próximo a BR-343. De acordo com o morador Jorge Martins, o problema já persiste há mais de uma semana. É lamentável essa situação que está acontecendo aqui com a gente. A deficiência da Eletrobras está realmente um caso mesmo sério. E nós aqui, nós moradores, nos sentimos prejudicados por conta dessa situação. Nós passamos praticamente 48 horas sem energias, ligamos lá para a Eletrobras, o que eles disseram para a gente guardar. E o tempo está passando, passando e nada deles resolveram o problema definitivo. Este outro morador disse estar se sentindo desrespeitado. Para vir o plantão da Eletrobras, o que acontece? Passa 24 horas. Outro dia passou 72 horas. Esses bares daqui por perto, ficaram tudo sem energias, o prejuízo monstro. Prejuízo para os comerciantes. Maria de Jesus é dona desta churrascaria. Ela mostra a conta de luz no valor de R$ 2.350. Já tem prejuízo, porque não tem clientes, clientes não veem a rua escura, a casa escura. Nós ficamos só naquele galpãozinho, as lampazinhas. Aí que acende umas, as outras apagam. Na cozinha, acende, quando acende, demora um pouquinho, aí apaga. A gente desliga, demora outro pouquinho, liga de novo, mas fica desse jeito. Além da energia, os moradores também reclamam da falta de calçamento em algumas ruas e do mato. Nosso loteamento é um local que é esquecido pelo poder público municipal. Nós temos aqui as nossas ruas, a falta de calçamento. Isso também prejudica a gente também. A gente queria também fazer o apelo a SDU Leste que viesse aqui, fizesse todo o levantamento aqui da nossa área e ver o que eles poderiam fazer para a gente. Enquanto o dia está claro, os moradores ainda se arriscam a passar pela Avenida Dom Helder Câmara. A noite chega e com ela vem a violência. E para os moradores, essas quedas de energia têm piorado a situação, já que a avenida fica totalmente escura. A noite é um problema. Depois de sete horas da noite, ninguém se arrisca a passar aqui nessa avenida, porque a bandidagem está solta, toda hora é roubo de moto, é roubo de celular. E a população já não sabe mais o que faz.